Vamos rezar juntos hoje? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, só em Ti pode estar a minha confiança. Porque é muito claro, Senhor, que em vários momentos da nossa vida reconhecemos que só mesmo do céu pode vir o nosso socorro. A confiança é um dom e hoje eu quero pedir este dom. Contemplai-nos, Senhor, com esta graça de confiar nas Tuas promessas e na Vossa proteção. Tudo à nossa volta parece ser temerário, inseguro e não confiável. Nos afastamos do Vosso amor e criamos ídolos para nós. Senhor, ouve as nossas preces. Nós vos afastamos de Ti, não por consciência plena, Senhor, mas por fraqueza, pela sedução do mundo com as suas vitrines quase irresistíveis. Vitrines do amor fácil, do interesse, vitrines da vaidade, do poder, do dinheiro, da ganância, da prepotência, dos prazeres e das promessas vazias do mundo. Meu Deus! O Senhor nos ensinou que o Seu caminho é a porta estreita e que largo é o caminho da perdição. Então, Senhor, cuida de cada um de nós. Sem o Senhor Jesus estamos todos perdidos. Tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade dos Vossos filhos, Jesus, que cada vez mais se parecem com a face horrenda do Vosso inimigo e cometem atos abomináveis. Tem piedade das famílias, Jesus. Resgatadas pelo Vosso sangue, mas rejeitam a graça em troca do pecado. As famílias não sabem o que fazem. Nós não estamos sabendo o que estamos fazendo com as nossas vidas, com a nossa fé. Estamos perdendo a nossa fé. Perdendo a fé nas pessoas, na vida e em Ti, Senhor. Vinde em nosso auxílio, Jesus. Principalmente para aqueles que se distanciam pouco a pouco. Dá-nos uma confiança inabalável. Só o Senhor é a nossa proteção e o nosso auxílio. Amém. Queremos rezar agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.